Oi pessoal, a Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso começou a inserir os processos que estão em andamento no setor na plataforma PJE. Até agora são 336 circulando virtualmente. E sabe quem ganha com isso? As partes envolvidas que poderão acompanhar tudo de onde estiverem, evitando assim deslocamentos. E fala sério, praticidade é tudo o que a gente quer, não é gente? Mudando de assunto, quem entra em uma competição quer ganhar, né? E servidores do Poder Judiciário estão em uma disputa acirrada e super saudável para ver qual comarca consegue economizar mais em despesas como telefonia, papel e energia. O projeto Economia Legal significa economia para os cofres públicos e preservação do meio ambiente. E vai uma dica aí, adote você também uma postura mais sustentável. A gente fala agora de oportunidade. E essa interessa aos bachareis em direito que tenham experiência profissional como assessor de gabinete. A vaga é para a quarta vara cível da comarca de Sinop. Os candidatos devem encaminhar o currículo até o dia 10 de julho para este e-mail que aparece aí no vídeo. E tem oportunidade também para estagiários de nível médio na comarca de Peixoto de Azevedo. Anote aí, as inscrições vão de 15 a 28 de julho. Mais detalhes em nosso portal de notícias. Eu fico por aqui. Até mais.